No vídeo de hoje irei falar a respeito de uma gacha tuber que eu já falei dela um tempo atrás E adivinha, ela voltou a fazer coisas até mesmo piores do que ela fazia Então agora vamos começar a falar do assunto principal desse vídeo Porque realmente, essa gacha tuber está passando dos limites Bom, a comunidade gacha ela já não é a mesma já tem um certo tempo Posso dizer a mesma coisa em relação a comunidade de opinião Porém tem algumas coisas que não mudam em ambas comunidades Que são os próprios youtubers que fazem parte delas Geralmente aparece fazendo algumas caquinhas E óbvio que sempre vai gerar críticas e as pessoas vão debater sobre isso Eu já externei aqui várias vezes que eu não sou contra nenhuma das comunidades Até porque eu faço parte de uma delas Que no caso é a comunidade de comentário barra opinião Então eu não me importo e eu não ligo quando as pessoas estão me criticando Ou estão criticando alguma pessoa que faz parte dessa comunidade Afinal eu também faço isso Também questiono e critico outras comunidades e outros youtubers Então a única coisa que eu peço é que as pessoas respeitem a minha opinião Quando eu estou aqui criticando algum influenciador Algum youtuber que faz parte da comunidade gacha Cara, não é porque eu quero que acabe o gacha Não, não é isso É porque tem algumas pessoas que simplesmente conseguem manchar a imagem de todos eles Vocês sabem muito bem Quando tem uma maçã podre perto das maçãs saudáveis Ela consegue contaminar as maçãs que estão boas E essa gacha tuber que eu vou falar aqui hoje Eu acho que vocês devem lembrar Afinal eu já falei dela um tempo atrás É incrível isso Tem gente que ele fala que vai melhorar Mas no fundo, cara, é apenas palavras E ela novamente volta a fazer outras coisas Definitivamente não era nem pra estar dentro dessa plataforma Bom, estou falando a respeito da gacha Disney Ele é uma gacha tuber que produz conteúdos lá na gringa Que tem mais de 80 mil inscritos E assim como elogia a sua edição Cara, eu volto a elogiar novamente Ela realmente tem talento pra editar Mas eu não entendo porque eles não usam isso para o lado bom, sabe? Pra produzir um conteúdo saudável Mas não, eles preferem produzir conteúdos tóxicos, apelativos Coisas que óbvio vai fazer as pessoas odiarem o seu conteúdo E acreditem, da primeira vez que eu falei a respeito dela Ela assistiu meu vídeo, cara Fiquei sabendo que ela viu meu vídeo E ela falou que iria mudar Você até pensa, né mano? Quando você critica alguém E essa crítica, ela chega nela Você acha que ela realmente vai absorver aquilo E consequentemente agora Vai começar a produzir um conteúdo decente Mas infelizmente não foi esse o caso da Gacha Disney Pra quem não lembra No meu último vídeo Quando eu falei a respeito dela Eu disse justamente isso Afinal, naquela ocasião Ela fazia vídeos incentivando a pedô Onde óbvio Ela estava fazendo chips Envolvendo personagens Que eram menores de idade dentro do game De alguma forma Meu vídeo Mesmo ela sendo uma youtuber gringa Chegou até ela E até eu pensei, né? Que ela ia mudar E aproveitaria o seu talento Pra fazer esses conteúdos decentes Mas não, cara Ela não se importa com isso Não importa se a comunidade dela Está manchada ou não Mesmo Gacha tendo como público-alvo Crianças e pré-adolescentes Esses Gachatubers Eles têm uma mania De produzir um conteúdo Um pouco mais apelativo Dentro do game E agora ela não está mais Postando esses vídeos Que continham pedô E sim vídeos com thumbnails Extremamente apelativas Envolvendo um gore Tremendo nas capas Onde claramente Ela está quebrando As diretrizes da comunidade E ela coloca em risco Seu canal Todo o trabalho Que ela está fazendo Pode ser tudo jogado no lixo E é uma das coisas Que eu não consigo entender Porque essas pessoas Que elas têm talento Porque elas não usam talento Pra fazer um conteúdo decente Bom Custa nada você aí Pegar umas histórias E criar de uma forma Bastante criativa Sem que envolva Algo explícito Ou algo apelativo Mas parece que eles Não conseguem fazer isso Eles têm que trazer Um conteúdo Extremamente decente Para as pessoas assistirem E assim E em seu canal E tacar hate neles Parece que eles necessitam E precisam disso Para a sua vida E a Gacha Disney Ela é assim Ela segue aquele roteiro E aquela linha de pensamento Das pessoas Que fazem conteúdos Nesse estilo E eles não se importam Com as consequências Que isso terá em relação Ao futuro do seu canal Parece que eles gostam De sofrer hate E de ser criticado Nas redes sociais Ainda por cima Aumenta a pressão Dos outros criadores Que não tem nada a ver Com esses conteúdos Indecentes Que eles trazem Ou seja Daqueles criadores de Gacha Que trazem conteúdos bons E trazem conteúdos saudáveis Por causa de youtubers Como a Gacha Disney Eles acabam sendo Prejudicados também E infelizmente Depois de alguns anos Depois de tantos casos Podres envolvendo Gacha Tubers Parece que isso Nunca vai acabar Todo dia vai ter Algum youtuber de Gacha Fazendo alguma coisa Errada na internet E manchando ainda mais A imagem dela Daquele joguinho Que foi feito Esquisitamente Para crianças Adolescentes Pre-adolescentes Hoje em dia É visto como Um elemento Para esse tipo de público Afinal Os próprios usuários Do app Fizeram o favor De tentar destruir A imagem do Gacha Algo que eu já falei Para vocês aqui antes Se vocês entrarem No Tik Tok Por exemplo E colocarem Para procurar lá E escrever o nome Gacha Vocês vão ver Que não vai ser Notificado de nada Não vai aparecer Nenhuma recomendação Com o termo Ou com o nome Gacha E eu não preciso Explicar para vocês O porquê disso Afinal O próprio Tik Tok Ele bloqueou Todos os nomes Que são associados A Gacha E para vocês Poderem assistir A esses vídeos De Gacha Vocês tem que Burlar o sistema Tem que colocar Nomes diferentes Ou nomes Que sejam semelhantes A Gacha Se você não fizer isso Você não vai conseguir Achar nenhum vídeo Isso prova Mais uma vez Que esses criadores De conteúdo Que fazem esses Conteúdos Tóxicos De Gacha Estão conseguindo Sim destruir Toda a comunidade E as pessoas Que não tem nada a ver Com os conteúdos Que eles trazem Também são muito Prejudicados Ou seja Por causa de duas Ou três pessoas Vocês podem ter o risco De nunca mais Ter acesso A nenhuma plataforma Que envolva O nome Gacha Isso chegou no Tik Tok Já tem um tempinho E pode chegar futuramente Aqui no Youtube E provavelmente No Youtube Seria muito diferente No Tik Tok Eles apenas Bloquearam o termo De pesquisa Gacha Mas aqui no Youtube Eu tenho certeza E tenho em mente Que seria um pouco Mais pior que isso Ao invés deles Bloquearem a palavra Eles bloqueariam Todo o conteúdo Ou seja Se você postasse um vídeo De Gacha Eles iriam aplicar O Strike No seu canal E notificar você Que você estaria Impossibilitado De postar qualquer tipo Que fosse relacionado A esse aplicativo Infelizmente Esse pode ser Um destino E um futuro Próximo Do pessoal Que gosta Da comunidade De Gacha E é isso gente O vídeo de hoje Ele foi esse Quis comentar um pouco A respeito Da Gacha Disney Que esses seus atos Pode ter uma consequência Muito pesada Envolvendo o pessoal Que gosta dessa comunidade Mas deixa aí nos comentários A opinião de vocês Que depois eu vou estar Dando uma olhada Mas é isso gente Eu agradeço a todos Que ficaram até aqui Não esqueça de deixar O seu like E se inscrever E também ativar a notificação Abraço E até o próximo vídeo